Que vergonha Ah, não acredito né Mais uma vez ao canal City Games, eu sou Will E hoje eu trago pra vocês o segundo episódio da série de The Last of Us Part 2 Beleza? Então galera, recapitulando o que aconteceu no último episódio A gente começou a jogar com uma personagem nova chamada Ed E tá tudo muito nebuloso ainda, a gente não sabe Eles encontraram um grupo de pessoas onde tinha essa Ed Encontraram a cidade onde o Joel e a Alice estão E simplesmente eles querem saber se alguém que eles conhecem está lá E ela decidiu tomar iniciativa e encontrar pessoas pra conseguir tirar essas informações Se essa pessoa está lá nessa cidade Então, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Ative o sininho, dê o like se você curtiu o vídeo Compartilhe e deixe nos comentários o que você está achando dessa gameplay O que a gente pode fazer diferente pra melhorar Beleza? Então, sem muitas delongas, vamos para a gameplay Vamos comigo lá A velha lanterninha Opa, já temos um lugar aqui pra gente explorar O que eu acho? Shotgun? Não está abrindo nenhum menu ainda, galera De... De inventário Mas a gente achou aqui, pelo menos, munição de shotgun E a gente acabou de chegar aqui, com a Hebe Com a Gina, na verdade, Hebe é a outra menina estou falando os nomes tudo errado galera com o tempo acostumo essa vista aparece muito no final do primeiro jogo onde o registro a patrulha? vamos lá merda parece muito com a cena que eles encontram as girafas como que você pegava esse caminho? o Jesse? o Eldin saquei ah o Eldin cara bem legal cara ele era hilário pode crer e ele também me ensinou a consertar eletrônicos e tal quero estar esperta assim com 70 anos eu quero estar viva com 70 anos eu quero estar viva com 70 anos eu quero estar viva com 70 anos mano vai atrás da da Dina mano vai atrás da da Dina é mais uma função nova de escalada eles trouxeram essa esse recurso né tinha escalado um charted 4 anota a patrulha ali isso aqui era o que? uma torre de rádio vou pedir para anotar a patrulha aqui se consigo entrar nessa sala aqui aqui revistas as famosas peças aqui tem mais algumas cara isso é importantíssimo achei que tinha visto alguma coisa ali sem sinal de infectados ou de não infectados aliás tem uma tempestade a uns quilômetros e pronto 3 do 2 Dina e Eugênio tudo certo encontramos um cavalo selvagem encontramos um cavalo selvagem presidão gelos soltamos o bicho vamos levar Jace Astrid Greg Boone tem bem legal bom a gente para na próxima cidade saca só e estou vendo umas lojas ah perto do mercado? não a cidade é depois ali é a cidade é a da torre zona e tal? isso o próximo posto de vigia fica lá ah ali é a estação de esqui é da rota do Tommy e do Joel ela mesmo vamos voltar para os cavalos acho que fosse uma porta ali ah hahaha haha oh Obrigada A gente vai daqui Aquela mina A Abby está atrás dela Se seguir o rastro eu vou encontrar elas ali Deve ser melhor morrer igual a Eugene De derrame? Não Morrer de velho Viver bastante Você? Nem dançar Você se arrisca demais Olha só quem fala Você deve acabar morrendo de hipotermia por usar tênis de lona na neve Eu estou usando botas Você sabe como vai morrer? Deixa eu ver Você vai me matar? Olha o gelo que da hora Eu entreguei a chave? Não Talvez Se fuder Mori mal aí Não Mori mal aí O que é isso? O suprimento nunca é demais O suprimento nunca é demais O suprimento nunca é demais Esses trailers são legais Uma casinha portátil Você acha que viajava muito? Comprimidos Você não viajaria? Assim, se eu vivesse antes do surto Claro, eu ia passear pelo país todo Ou para outro país Travado, travado Vai sonhando O Jesse Vivia falando de ir para o Canadá Ele diz que queria ver Tipo, umas cachoeiras gigantes que tem por lá Jura? Não é agora Todo mundo sonha Que filme você pode ver? O que que o Joel gosta? Ah... Curtis e Viper 2 Já faz um tempo que eu estava De olho nesse aí Putz A gente sempre via uns filmes Zoados de ação dos anos 80 Ele se amarra nele Ah não Na real eu também gosto muito Legal isso Eles falaram que o cenário Não ia ficar mais tão horizontal Você ia conseguir explorar muito mais Verticalmente Tanto para cima como para baixo O cenário Mais duas munições Opa, o que é isso? Card Tesseractor De super herói que você adora? Ah, sim É quase um super trunfo Legal E você? O que você vai fazer mais tarde? O pessoal está falando em dar uma fugida Para andar de tremor Parece legal É Quer encontrar depois? Ah... Quero De repente Eu toco violão para você Nossa Com violãozinha Não quer dizer que aprendeu Esse filme Kurtz e Viper 2 Então São dois comandos Que se rebelam E saem para combater bandidos Acho que é nesse Que eles lutam contra espiões russos Alguma coisa assim Tá mais interessante do que imaginei Você acha que ainda tem alguém Fazendo um filme por ele? Deve ter Como você sabe? E se todo mundo é assim que nem a gente? Lutando todo dia para sobreviver Bom Eu escrevo música nova, né? Se alguém tiver uma câmera Não, peraí Então você tem música autoral? Por que nunca tocou para mim? Eu... Eu sei lá Ah... Vai Me mostra uma música hoje Hum... Não vou pensar no seu caso Uma lição Baita riqueza de detalhes, né? Querido Papai Noel Obrigado Obrigado muito Obrigado de montão Legal A trilha senhora desse jogo é... De matar, né? Vamos ver Bora Cara, ficou todas as marcas na neve De tudo que a gente andou Que animal Não 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 Fala, Magalhães. Puta merda. Que porra é essa? Caraca. Parece que os infectados fizeram isso. Quantos deles devem precisar para derrubar um alce assim? Mais de uma. Cadê esses putos? Bora procurar. Ah, legal. Comando novo. Trocar de arma rapidamente. Isso aqui é importante. Merda. Tem barulho lá dentro. Porra, como eles entraram? O mais importante é como a gente entra. Estou indo para a cozinha, por aqui. Corredor. Nossa. Iba dar um golpe de misericórdia. Só para ter certeza. Cipa. Cipa. Está muito humano essa mina Cipá Ela já tinha soltado uma Uma gíria O Cipá Só falta ela falar meu, isso aqui está cabuloso Devagar Cê tá bem? Aham Mandou bem na mira Valeu A entrada tava barrada onde a gente entrou Como é que esse corredor entrou? É, boa pergunta Qual o máximo de infectados que você já bateu em patrulha? Acho que foi em uma patrulha com o Joel Te pego lá no prazo Acho que pulou uns 12 Sei lá Você? Uma vez, matei uns 20 Caramba Um grupo de passagem Que cacete Cipá, você quebra esse recorde de hoje, hein? Cipá Gostei do Cipá Aqui, ó Aqui, ó Dino, por aqui Mais corredores Vamos fazer silêncio Vamos ver no que vai dar Nossa Tem mais alguns lá dentro Tem um aqui Putz Um cara me viu ali Meu, essa esquiva é... Viu a calhar Mesma Mesmo 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 Olha o lobinho Uma mochila Podia pegar essa, né? Olha ele Tá toda detonada A garrafa Pra perceber já Quanto que é importante Nada Nada aqui também Me ajuda a subir Eu quero dar uma olhada Vai, pode vir É... Tem um buraco ali no telhado Aqui Aqui Obrigada Oh, tá vendo? Tá Vamos descobrir como a gente entra Aqui Aqui embaixo Essa parte mostra no trailer Aqui Bora, bora Aqui 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 a parte do caminhão Ó, remédio Tem mais uma carta aqui Vamos ver Senhora, que Deus me perdoe pelo que eu fiz Eu não queria machucar ninguém Eu não queria levar nada da sua loja Só o remédio E o seu marido me atacou O que é que eu ia fazer? A minha irmã menor não tá mais sentindo os pés Eu precisava da insulina Tá todo mundo fazendo estoque Ninguém quer vender O que é que eu ia fazer? Espero que ela sobreviva Me desculpa Algo de bom não? Achei umas peças boas Beleza Para cá não tem nada Para onde a gente vai? O que é que eu perdi aqui? 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 Entrei Também Ahn Tem que empurrar isso aqui Eu acho Os gráficos Vou fazer alguma coisa aqui Para empurrar essa porta aqui Ou tem alguma coisa que eu não peguei Interaje ai meu Ué Tem alguma coisa que eu não peguei aqui Para mim tem que empurrar isso aqui Só para não interage com o negócio Deixa eu ver se ela volta para cá Não volta O que está faltando O que está faltando Será que o jogo bricou O que está faltando aqui Vamos ver Vamos ver Vou abrir o arquiteto médico Vou abrir o arquiteto médico Bota a máscara Entendi É mas agora ela tem que usar máscara Porque antes ela não precisava no primeiro né Ela não tinha feito contra ela Não quer Não quero ter que te dar uns tiros na fússil Oh Que fofo Se tem tanto esporo Eles estão aqui há um tempo já Fica ligada nos infectados mais velhos Se tem tanto esporo eles estão aqui há um tempo já Vamos para o térreo Vamos para o térreo O alicate Bora Vamos para o térreo Obrigada Mais um comprimido Você tem 27 suplementos Pressione para abrir o menu de melhorias Deixa eu ver 27 50% de velocidade de movimento Ainda não dá para comprar nada Envalui com nada Deixa eu ver daqui A gente foi dali Deixa eu ver se consigo abrir essa porta aqui Eu não lembro de ter pegado a senha Vai estar aqui do lado né Fala Kirsten Deixa eu cofre uma Uma parada boa para você A combinação é o dia Que o meu bebezão foi empregado Do mês Vê se não vende essa merda Nem dá para ninguém É para suas costas aí Melhor aí Mina Bom dia Quem que é Kirsten Funcionário do mês Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Geralmente o funcionário do mês É É na parede né Beleza Vamos lotear aqui Mais um pouco E A gente vai lá Lá fora Ver se a gente acha aí O funcionário do mês Aqui ó 2013 Empregado do mês Do mercado verdinho Que beleza Cadê o Kirsten É Caramba Quem que é esse Kirsten 2013 2013 Ou É É 2013 Vamos ver Espera aí Aqui ó É Fevereiro de 2013 Vamos ver aqui Um Um É 02 02 02 2013 Ou 08 2013 02 02 ou 08 Vamos tentar 02 primeiro Legal 10 08 20 Opa 08 10 08 20 nichts 0 bald 08 12 20, 13. Opa. Será que o mês vem antes? Dica. Não acho uma saída. O que tal tentar por aqui? Espera lá. Quem que é? Espera aqui. Deixa eu ver o negócio. Diário. Ah, legal. Tem um diário aqui. Depois a gente pode até evoluir. Manual de treinamento de fabricação. Artefatos. Cadê? Combinação do bebezão. Vamos ver. Vamos ler de novo. Fala Cristin. Deixei um cofre uma parada babó pra você. Combinação do diário que o meu bebezão foi entregado do mestre. Meu bebezão, acho que é o cachorro então. Tem um cachorro aqui, pô. Só pode. que é julho 7. Julho 7. Vamos ver. 7, 2013. Vamos ver. Ou 2013 7. 2013. Oh garoto. O louco Show galera Show Nossa Nossa Caraca Está perfeito Caraca Abata furtivamente os taladores com o canivete Chegue sorrateiramente e pressione Triângulo para agarrá-los Olha os esporos Nossa Meu bicho está horrível Já era né Mas agora Com esses gráficos aqui Vamos ver O que é isso? Nossa, eu esqueci da esquiva, eu esqueci da esquiva, primeira morte, a gente nunca esquece, é verdade né, arremessar, verdade, primeiro eu vou pegar esse aqui, eu vacilei ali, Caramba, de novo, Cara, esse jogo tem que ter paciência né, Estaladores são cegos, mas usam a opção apurada, é a colocalização para rastrear as presas, deixa até a garrafa aqui, E o problema desse jogo é o seguinte, você morre, você fala, cara meu, eu quero, aí você tenta ir mais com pressa, e nisso que você vai com mais pressa, o que acontece? Ele acaba te vendo e, te mata de novo, Que vergonha, Ah, não acredito né, vou nem ler mais, vou mudar, vou pegar isso aqui antes, Que bronca meu, E pior que, dá um susto galera, na hora que ele, parece que ele te ouviu, Cuidado, 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 Mas acho que o jogo fez isso de propósito, porque eu não me mexi, eu nem me mexi, Nada nas prateleiras, Tem alguma coisa aqui, Beleza, É ali, achei a porta, me ajuda, força no joelho, Vamos, lotava, Pode fazer um presente, Beleza, eu quero. Disposta, Vamos, lotava. Valeu Cuidado com isso ai Eu sou pro Eu sou pro Tem mais uma galera Esses esporos Refletindo na Contraluz Que da hora Onde a gente vai Aqui Nossa Nossa Tem umas coisas aqui O que que é melhor As corredores primeiro Deixa eu ver Não Não O cara Tá lotado aqui Tá lotado Não O jogo já me deu até uma munição aqui De De rifle Beleza Não Não deu item nenhum É um corredor aqui Aqui Tem só mais um? Só aquele Só aquele Caraca Nossa Beleza Bom Gastamos uma muniçãozinha aqui Que não era pra gastar Mas beleza Pelo menos não morremos de novo Não Quer saber? A gente é foda Não Tipo Nem vão acreditar na nossa contagem Tá Então a gente vai pro próximo posto E descansa Fechou Onde a gente vai agora Pra lá Tem uma saída Não Ali não é? Eu acho que aqui também não é Vamos procurar um lugar Uma coisa mais prática né? Talvez seja uma porta mesmo Não Não Aqui Então Não vou deixar passar batido não Bom Somar a porta Aqui É o mesmo lugar que a gente veio Tem uma porta aqui Cara, eu estou tendo dificuldade pra achar saídas Pra mim seria aqui Não Só pode ser aqui Ou daqui que a gente veio Acho que foi daqui que a gente veio Aqui 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 Acabei achando ainda um Deixa eu virar um pouco mais Deixa eu virar um pouco mais Tá enferrado Nem se mexe Tá Olha só Você me arremessa para aquele buraco no telhado Tá Não entendi qual que foi a sacada aqui Tem um cabo aqui Tem um cabo aqui Começar a acessar um Chartered É porra É porra E agora? Tá Beleza Aí vou eu Cuidado quando subir Tá aumentando muito Oh, oh, oh Corre Caramba Demos uma volta Uma nevasca Esse é meu cavar Nossa Caraca Ou Tá muito longe ainda? Dá mais uns minutos Tá 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 piorando Achado melhor voltar Vai dar Cadê a menina? Cadê o rastro dela? Dina! Cadê você? Dina! Merda! Cadê a menina? Dina! Merda! Dina! Merda! 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 Ainda bem. Da onde a gente está indo? Sou regulária! Bora lá. Possivelmente vai ter que parar em algum lugar. Meu. Você já veio aqui? Passei perto. Nunca entrei. Tá beleza. Melhor ver se a barra está limpa. Galera, a gente vai ficando por aqui. Já está dando quase uma hora de gameplay. O jogo é bem devagar, porque tem muita exploração. O jogo não está tão linear como o primeiro. Tem muita exploração e até para não ficar cansativo também para vocês aí assistirem o vídeo. Então, agradeço a presença de vocês. Mais uma vez, em breve eu volto aqui com o terceiro episódio. A história está bem envolvente. E mais uma vez, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. Ative o sininho, dê o like e compartilhe se você curtiu o vídeo. Beleza? Então, fique com Deus. Valeu e... Fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri